Bom, e a questão de hoje vai ser, o que é que um escocês tem a ver com o vinho do Porto? Hum, vai lá a questão. Vinho do Porto, hoje vamos falar da Sandman, misteriosa, sedutora e contemporânea. É como se define esta vinícola, que já tem de idade 230 anos, denominada e bem demarcada na região dos vinhos do Porto, uma região demarcada e denominada por DOC, Denominação de Origem Controlada pelo Marquês de Pombal, em 1756. A região do mercado, vinhos do Porto, com todas essas questões, tem 230 anos, mas tem um pequeno pormenor. O que é a Escócia? O que é que a Escócia tem a ver com isso? George Sandman veio da Escócia e já era um comerciante de vinhos do Porto e de Heres, como nós falámos em episódios anteriores. George Sandman fundou em 1790 a vinícola Sandman, da qual ainda existe em Portugal, como nós dissemos há 28 anos, e é uma marca de referência, com o símbolo e com o logo, do homem de capa preta com o chapéu, El Don. Lá está a referência de um vinho do Porto, o Norte de Portugal bem demarcado, o Marquês de Pombal a ser referenciado, e lá está a terrinha, uma vez mais, com o nosso vinho do Porto. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvos e Personalidades. Acompanhem-me, inscrevam-se e o nosso objetivo é sempre adequar uma história, uma garrafa, um vinho a algo contemporâneo e que dá uma forma, sirva de referência para as gerações futuras, mas sempre uma garrafa e sempre com uma história. Não percam então um próximo episódio.